Fala pessoal, beleza? Hoje vamos aqui mais uma vez com o Oforô Intex, vamos fazer a limpeza dele hoje, na verdade a gente vai fazer uma manutenção da limpeza que chama né, vamos ver como é que está essa água aqui ó, essa água que está uma semana sem ser usado a gente vai trocar esse filtro aqui né, depois vamos colocar para bater, vamos ligar ele aqui, máquina ligada, vamos ver agora, eu vou efetuar a troca do filtro, deixar ele batendo para fazer a filtragem, vamos ver como é que está aqui o cloro que eu tinha colocado aqui na semana passada, se não tiver mais a gente vai recolocar mais um pedacinho aí de pedra de cloro, vamos lá, bom aqui é fácil pessoal, para trocar o filtro a gente vai desrosquear aqui, o elemento filtrante está dentro desse compartimento, deixa escorrer um pouquinho da água aqui né, essa água aqui pessoal já está com quatro meses, sendo bem conservada, sem muita frescura, entendeu? só com o cloro mesmo, esse cloro é o 3 em 1, daqui a pouco vou mostrar para vocês, aqui vamos abrir ele agora, focar aqui, tá vendo pessoal como ele fica, ele fica meio escuro, tá vendo, ó, tá vendo, isso daqui é tudo as sujeirinhas que fica na água, tá vendo? então é bom, ele ainda não está ruim viu, ele ainda não está ruim, tem uns bem piores, dependendo do tempo que você deixa, ele fica bem pior, vamos pegar um paninho aqui, limpar esse compartimento, para colocar o outro filtro, você que está querendo comprar um Ofuro Intex pessoal, está com dúvida? eu já tenho esse daqui há mais de um ano, tá? comprei na Leroy Merlin, eu mesmo instalei ele, ele vem com manual de instruções bem direitinho, não, não é difícil não pessoal, às vezes o pessoal entra no canal, assiste os vídeos, pergunta se a gente vende, ou se a gente instala, a gente não vende, isso aqui é um Ofuro de uso particular, que eu vou colocando alguns vídeos para dar dica para vocês, deixa eu pegar o outro ali, aqui está o outro, agora coloca aqui dentro, aperta e coloca a tampa, não tem muito segredo não, pronto, é o suficiente, esse daqui pessoal, eu não vou jogar fora viu, ele pode ser reutilizado, eu vou pegar uma mangueira, se você tiver uma VAP em casa, aquelas máquinas de alta pressão, é bom também, mas como eu não tenho, eu vou pegar uma mangueira normal com água da rua e vou bater aqui, ele vai limpar tudinho, esse aqui é um filtro chamado filtro EPA, esse EPA é uma tecnologia que você consegue reaproveitar, você consegue tirar todas essas sujeiras aqui, está vendo, fica lá dentro, está vendo as sujeiras? ó, mas você consegue limpar, você consegue tirar essas sujeiras aqui, entendeu? Vamos agora instalar esse novo, pessoal, muita gente tem dúvida, porque aqui ó, são duas roscas, a de cima e a de baixo, nunca, nunca coloque na de cima, porque aqui funciona da seguinte maneira, a de baixo ela suga a água, passa pelo filtro e aqui na de cima ela solta a água limpa, tá? ó, só acertar a rosca aqui, não é difícil não, pronto, rosqueou, agora vamos ver, cadê o menininho ali ó, desculpa, desculpa pessoal, é, esse aparelhinho aqui se chama boia, boia flutuante, ele já veio também junto com o furô, já vem tudo junto já, vamos descarregar ele aqui e ver como é que está o nosso, o nosso cloro aqui dentro, isso aqui vai pra lá, ó, já acabou, não tem mais nada, vou pegar o cloro pra mostrar pra vocês como é que é, o cloro que eu uso, é esse aqui ó, genco, tá vendo? Ele é 3 em 1, desinfectante, clarificante e algistático, então ele já serve pra várias funções da água, não precisa você ficar colocando outro tipo de cloro, outro tipo de produto não, porque ele já mata as bactérias, já deixa a água clarinha, isso daqui eu comprei no mercado livre, mas se você for em loja de piscina, vocês conseguem comprar também, isso aqui, veio um kit com 3 pacotinhos desse daqui, de 200 gramas, foi 15 reais, tá? aí aqui o que eu fiz, ó, como ele é grande, eu quebrei uns pedacinhos, e pra caber aqui dentro, né? vou colocar esse que tá grandão aqui, esse que tá grandão aqui, aí eu vou pegar aqui, ó, pra vocês ver, ó, não precisa ser muito não, ó, você quebra um pedacinho e coloca, tá vendo? ó, não precisa ser muito, entendeu? aí chega aqui, ó, você fecha um pouquinho aqui, ó, ó, você pode abrir ou fechar o fluxo de cloro que você quer, eu quero o mínimo, coloquei aqui, fechou aqui, ó, tá pronto, o cloro tá aqui, por que, pessoal, que eu coloquei um pouquinho assim? porque a minha água, ela já tá clorada, porque eu coloco uma vez por semana, assim, entendeu? eu coloquei um pouquinho assim, só pra mostrar pra vocês, pra vocês terem uma ideia, de como funciona, depois você guarda direitinho, tá bom, agora esse daqui não tem segredo, você vai pegar ele aqui, vai jogar aí, bom, qual que é o próximo procedimento agora? estamos aqui, no painel, vamos ligar o painel, ligou o painel, a gente vai ligar o filtro, tá vendo? a imagem certinha no filtro, e pra gente agitar um pouco essa água, pessoal, a gente vai ligar a hidromassagem, o que a hidromassagem vai fazer? ela vai misturar um pouco essa água aqui, que ela tá paradinha, tem umas sujeirinhas tudo, essas sujeirinhas que tiver no chão, ou nas bordas, pela hidromassagem, ela vai sair, ela saindo, o filtro já filtra toda essa água, e solta a água limpa, apertar aqui, com isso pessoal, enquanto a hidromassagem tá batendo, você pode ver que a boia, ela tá girando, então aquele coro que eu coloquei, ele já começa a agir, porque a água passa por dentro da boinha, já começa a agir, bom, eu vou deixar aqui mais ou menos 5 minutinhos, essa hidromassagem batendo, pra dissolver um pouco a sujeira, alguma impureza que pode ter na água, e já volto com vocês, pronto pessoal, deu aqui os 5 minutos, da hidromassagem batendo, agora eu venho aqui, desligo a hidromassagem, desliguei a hidromassagem, e deixei só aqui, o filtro ligado, tá vendo, a luzinha aqui, indica que ele tá ligado, agora o filtro, eu vou deixar aí, mais ou menos aí, uns 30 minutos, 40 minutos, pra ele pegar toda a sujeira, dessa água, nas bordas pessoal, só um paninho, úmido mesmo, como a minha aqui, ela tá sempre tampada, ela não suja muito, entendeu, ó, esses paninhos de microfibra, palavra difícil, microfibra, quero ver você falar isso rápido, três vezes, bom, vamos lá, aí ó, agora, o que vai acontecer, esse filtro aqui, ele vai, sugar todinha a água, né, é, que está com as impurezas, e vai soltar por aqui, tá vendo aqui, ó, e essa saída aqui, é onde tá saindo a água limpa, ó, quando eu coloco a mão na frente, o que que acontece, ó, ó, tirei a mão, coloquei, beleza pessoal, depois de 30, 40 minutinhos, só cobrir de novo, e usar, essa água tá na temperatura baixa, né, porque o aquecedor não tá ligado, como eu não vou usar hoje, a só limpeza, não vou, não vou ligar o aquecedor, aqui a hidromassagem, eu liguei somente, pra bater um pouco a água, e limpar um pouco, pro filtro poder, fazer a função dele, beleza pessoal, espero que vocês tenham gostado, você que é fã, aí, ou tem, ou pensa de comprar, uma piscina inflável, da Intex, tá, uma empresa norte-americana, muito boa, muito resistente, você pode sentar nela, ó, pode sentar, fica tranquilo, você que chegou agora, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se tiver alguma dúvida, é só postar aí nos comentários, que a gente responde assim que possível, valeu pessoal, até mais, fica mais, só postar aí nos comentários, vamos lá, Obrigado.